A ministra Rosa Weber do STF remeteu à Justiça Federal a ação que pede o adiamento da exigência do exame toxicológico para motoristas profissionais. O DETRAN afirma que não há estrutura de laboratórios e postos de coleta suficientes para atender a todos os motoristas que tem que fazer o exame de renovação da carteira de habilitação. Segundo a relatora, não existe conflito que afete o equilíbrio do pacto federativo e justifique uma decisão do STF. O exame toxicológico instituído por lei é exigido para motoristas do transporte rodoviário coletivo de passageiros e de cargas. O exame deve ser específico para substâncias psicoativas que causem dependência ou comprovadamente comprometam a capacidade de direção. Na ação ajuizada na Justiça Federal, o DETRAN do DF pediu a suspensão da norma do CONTRAN em vigor desde 2 de março deste ano, até que o Departamento Nacional de Trânsito credencie laboratórios no Distrito Federal com capacidade para atender a demanda local. O DETRAN alega que apenas 6 laboratórios, todos no Rio de Janeiro e em São Paulo, estão credenciados para fazer o exame e que embora haja postos de coleta no DF, a quantidade não é suficiente para atender a demanda. Segundo o Departamento, os laboratórios demoram para dar os resultados e não conseguem inserir os dados no sistema. Por isso, os processos que necessitam de exames toxicológicos estão parados. Na contestação, a União argumenta que há 49 postos de coleta no DF, número que considera suficiente, já que o teste é apenas para os motoristas profissionais. Mas o juízo da 5ª Vara Federal do Distrito Federal declinou da competência e remeteu o processo para o STF. Agora, com a decisão da ministra, a ação volta à Justiça Federal do DF, que deve decidir se suspende ou não a exigência do exame toxicológico no Distrito Federal.